Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais uma paródia E ó, tô vendo que muita gente aqui ainda não é inscrita Então você que chegou agora, se inscreve e ativa o sininho Ó, eu sou tão legal que eu vou te dar 5 segundos pra você se inscrever Galera, não esquece de deixar o like que é muito importante pra gente Ah, e comenta esse emoji aqui pra ganhar coraçãozinho Agora chega de enrolação e vamos pra paródia Ai, cadê Paulinho que falou que já tava chegando? O filme já vai começar Ai, meu Deus, é um rato Meu Deus, eu tenho muito nojo Caramba, e agora o que eu vou fazer? Ai, que nojo, cara, é um rato aqui dentro de casa Eu não vou sair daqui de cima por nada Eu vi um rato passando ali embaixo E eu não vou sair daqui de cima Amor, tá fazendo o quê? Tu tá pálida, menina Amor, tem um rato bem ali embaixo Vi que correr, subir aqui em cima Pega a vassoura, logo ela tá lá na cozinha Agora eu pego esse rato nojento Amor, anda logo, ele tá escondendo Eu vou matar esse rato nojento Agora ele correu lá pra dentro Amor, pega ele porque eu tô com medo Eu vou matar esse rato nojento Vi ele passando, entrou aqui dentro Agora eu te pego, vou sair correndo Agora acabou pra você, seu rato nojento, asqueroso Você entrou na casa da minha namorada Agora você vai morrer Ô, meu senhor, não faz nada comigo não, por favor É que tava chovendo muito lá fora Eu tive que pegar um caminho diferente E acabei caindo aqui na casa de vocês Eu senti um cheiro de queijo Mas não era queijo não Era um tênis que nós pedimos chulé E ainda tem coragem de falar que a gente tava com chulé Agora você morre Ela que se assustou lá e falou que eu ia matar Que eu não fiz nada Vem cá Pra que é isso? Ai, 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 ai Eu só queria queijo, ai, eu só queria queijo Calma aí, ai, ai Ai, que gatinho lindo Será que ele tá abandonado? Tô, tô abandonado sim Eu tô aqui na rua, eu moro aqui, tia Se bem que esse gato tem uma cara de bagunceiro Não sei se eu levo Não, não sou bagunceiro não Me comporto, pode me levar pra sua casa E pelo visto deve ser fresco Não sei se deve comer qualquer ração Eu frescuro? Aqui na rua a gente come até lixo Eu como qualquer coisa Por favor, me adota, me adota Ai, mas ele é tão bonitinho Eu vou levar Vem cá, fofucho Ai, sério Vai me levar, me leva, me leva Poxa, gatinho Eu não comprei nenhuma raçãozinha pra você Só tem esse arrozinho aqui do almoço Você se importa em comer? Márcia, meu amor Eu não me importo Qualquer coisa que você me der Ó, tô sentindo o cheiro Esse arroz aí parece que tá delicioso Na rua eu comeia lixo, Márcia Hoje aqui na tua casa eu como que tiver Me dê esse arroz Ai, eu sabia que você não era um gato fresco Humilde Garfield Mamãe comprou uma ração muito boa pra você E acho que você vai gostar Ih, lá vem ela com essas histórias Márcia, é o que eu tô sentindo Não é a ração que eu como Não é meu pedigree Garfield, mas era o que tava mais barato Eu não quero não Não vou comer Não, só pelo cheiro eu já senti Essa ração aí que você tá segurando Niki ali da vizinha comeu Semana passada inteira ele passou mal Ficou se cagando aí na rua Não vou comer Isso é ração barata Nossa, que gato fresco Não ligo Tu quer voltar pra rua Não quero Então por que não come? Tá murcha Então fica sem nada Ai, para Oh, para com essa história É uma ração boa Tu compra Essa é barata E meu estômago não gosta Nossa, eu não sabia que esse gato era fresco Come a ração Não quero Tu é muito fresco Sou mesmo Tu com a ração Não quero Tu é muito fresco Sou mesmo Então, Garfield Já que você não quer comer a comida que eu comprei Volta pra rua É o que, Marcia? Eu ir embora Voltar pra rua Nada disso Você me pegou lá do lixo Você me botou aqui porque você quis Agora banque meus luxos e outra coisa, tá? A sua roupa de cama tá suja Eu odeio aquilo Troca aqui Hoje eu vou dormir na sua cama Que gato abusado Ai, eu não tô acreditando nisso, gente Uma hora dessa meu gato acabou Como é que eu vou fazer comida? Gente, o que eu vou comer hoje? Meu gás acabou bem rapidão Tô sem grana e não tenho como comprar outro não Na Marcia eu vou almoçar então Ela faz comida boa, adoro aquele macarrão Hoje eu tô fazendo macarrão E vai ficar bem melhor quando eu botar o camarão Hoje eu vou bater é um pratão Porque tô sozinho em casa, ninguém vai vir aqui não Eu acho que aqui é a casa de Marcia Eu vou chamar ela aqui rapidinho Ah, e agora eu vou comer esse macarrão maravilhoso que eu fiz E ninguém vai me perturbar Quem tá chamando uma hora dessa? Eu vou esconder meu macarrão e vou lá ver quem é Quem é? Marcia, mulher, abre aqui, sou eu, quero falar contigo Ih, pela voz eu tô achando que é valente Vou falar que eu tô passando mal pra ele ir embora E aí, amiga, eu vim te ver há quanto tempo Quero falar contigo um negócio sério O que que foi, moleque? Tu quer falar comigo? Fala logo que eu tô passando mal Calma, mulher, bem rapidinho Quando eu te falei que meu gás acabou Aí eu pensei assim Poxa, mas você sempre faz uns negócios gostosos pra gente comer, né? Porque não pega aquele macarrão hoje não que tu sabe fazer? Ah, não fiz não, Valência É melhor você ir embora porque eu tô com pressa Ah, amiga, por favor Me dá um porquê que deu o macarrão Que eu sei que tu faz muito bem Não, Valência, não vai dar não É melhor você ir embora Vai, vai, vai Mulher, o que que tem pra almoçar? Será que eu posso ficar? Poxa, amiga, nem vai dar Eu não fiz nada melhor Pra tua casa tu voltar Isso é mentira Almoço pra mim tu não quer dar Poxa, mas eu tô vendo que os anos se passam E você não muda, entendeu? Você nunca dá as coisas pros outros Não me dá um pedacinho de macarrão Não me dá um pouquinho de arroz Valência, mulher, você tem que entender que eu não tenho nada Eu juro que se eu tivesse o macarrão eu te daria Mas eu não tenho Se eu tivesse eu te chamaria pra almoçar comigo Mas pode deixar Eu não deveria nem ter vindo aqui Eu vou embora Tá, tá bom, Valesca Vai embora então Maria Eduarda, eu vou falar de novo Para de comer esses doces Porque tá, um dia eu tô comendo doces Teu dente vai cair Ih, Pedro, o que que foi? Tô só comendo meus doces que eu gosto Sai daqui Maria Eduarda, é claro que não Você só come doces o dia inteiro Eu não como uma comida saudável Eu não como uma salada Você tá falando isso que você quer meus doces Eu não vou te dar não, Pedro Sai daqui Ó, teu dente vai cair, hein Agora um plano preciso bolar Maria Eduarda precisa parar Uma dentista eu quero chamar E com muito medo ela vai ficar Já falei pro Pedro que eu não vou parar Por doces sou muito viciada Ele é chato e eu nem vou ligar Falo que meu dente ia estragar Maria Eduarda, fica sentada Essa é a doutora Paula E no seu dente vai dar uma olhada Eu não tô com nada Pode ir embora Os meus dentes estão limpos E eu acabei de escovalizar agora Vai lá, doutora Dá uma olhadinha nos dentes dela Vamos precisar arrancar Tem muita cara E assim não vai dar pra ficar Eu avisei que teu dente ia cair Mas você riu e não acreditou em mim Tá vendo aí, né, Maria Eduarda? O que a doutora tá falando? A doutora Paula é muito boa Pois é, Maria Eduarda Seu dente tá muito coreado E o único jeito aqui vai ser arrancar Ou então você nunca mais Vai poder comer doce E escovar o seu dente agora Então, doutora Se eu não comer doce Nunca mais e eu escovar meu dente Aí eu não vou precisar arrancar, né? É, mas aí você nunca mais Vai poder comer doce E escovar agora, tá? Viu, Pedro? O que a doutora falou? Ela disse que se eu escovar o dente E não comer doce Eu não vou arrancar dente nenhum E é isso que eu vou fazer Porque eu sou uma menina obediente É verdade Eu nunca mais vou comer doce, doutora Ah, tá, entendi Então vai logo lá Escova o dente E para de comer doce, hein? Eu vou lá escovar meu dente Até agora, tá bom? Então vai lá Aqui, amiga Muito obrigado por ter enganado minha irmã, tá? Aqui os 60 reais que a gente combinou Ah, que nada, amigo Sempre que quiser que eu ficha ser netista É só me chamar, tá? O que foi, mulher, amigo? O que que foi? Vanessa, me fala o que foi Mulher, eu não tô bem Miga, eu não tô bem Olha quem tá vindo lá É o Claudinho do CC Se perto de mim chegar Certeza que eu vou morrer Meninas, oi Desmaiei Com esse cheiro eu desmaiei Sai daqui, que CC Tomei esse perfume pra você Perfume, já usei Hoje até banho eu tomei É melhor você lavar Esse braço, que CC Menino, foi tu chegar Pro meu olho já arder Tu me deu oi Desmaiei Com esse teu cheiro Desmaiei Tô cheiroso Que eu sei Hoje até banho eu tomei Eu, fedendo? Óbvio que não, pô Eu tomei até banho hoje Ai amiga, vamos embora Que eu não tô aguentando não Claudinho vai tomar um banho Você tá com muito CC, menino É, garoto Toma um banho Toma vergonha nessa cara Ela te deu um desodorante Um perfume, sei lá Passa isso Toma um banho Depois tu vai falar com a gente Vambora amiga Vamos Ah, mas tá bom né Pelo menos eu ganhei um perfume Ai meu Deus do céu Péssima hora pro João Me chamar pra ver filme com ele Eu tô com muita vontade De soltar um pum Mas ele vai ouvir E só tem eu, ele E o cachorro dele aqui Tô muito apertada Meu Deus Eu preciso soltar um pum Ele não ouviu ainda bem Caramba, que cheiro ruim Teu cachorro peidou Esse cachorro é nojento Bota ele pra lá Ele tá tão fedido Para de mentir Agora eu vou falar tudo Foi tu que peidou E eu não sou fedido Ei menina Deixa de ser mentirosa Que eu tava aqui dormindo Ei João Não acredita em ela não Meu amigo Tu sabe que eu nunca faço isso Entendeu? Tá sempre eu e você aqui Ela que peidou Tá botando culpa em mim Beethoven Pelo amor de Deus Para com isso Eles falam que minha namorada Tá perdendo Deixa de ser mentiroso Beethoven João Não sabia que teu cachorro falava E ainda fala mentira né Amor não liga não Que esse cachorro é desbocado Eu tenho que passar A deixar ele preso Isso aí João Da próxima vez Prende ele Porque ele é muito mentiroso E nojento João você não tá acreditando em mim Cara eu tô falando Foi ela que peidou Eu tava aqui dormindo Na minha caminha Eu acredito nela Beethoven Porque você é porquinho mesmo Você fica peidando aí Nossa João Depois dessa eu vou até ir embora Tchau Cansei Nossa eu odeio O cachorro fedido Alá amiga Quem tá vindo A Patrícia Eu não gosto dessa garota Ela é muito metida Pois é amiga Só porque ela tem o cabelo grande Ela fica assim Ih amiga Muda de assunto Acho que ela tá vindo pra cá É amiga Ela tá vindo Eu percebi Disfarça aí Meninas preciso dar um corte no meu cabelo Mas eu nem sei onde ir Queria perguntar Vocês conhecem alguém que corte cabelo por aqui Com um bom preço Vanessa é uma cabeleireira boa Corta cabelo muito bem Te deixa outra pessoa Contigo eu vou contar Você deve ser boa demais Então Patrícia chegamos É aqui que eu corto de cabelo Ah mas é aqui mesmo? É na minha casa Eu pensei que fosse um salão chique Né porque você é cabeleireira Achei que fosse um salão mais bonito Mas mulher Quem corta cabelo de verdade Só precisa de uma tesourinha Que faz qualquer corte bonito Em qualquer lugar Tá deixa eu falar Que corte você vai querer aí amiga Olha eu não vou querer cortar muito não Só as pontinhas tá Só um dedinho Só um dedinho Tá bom vamos lá Que eu vou te deixar gata agora Tirar só um dedinho Vou tirar só um dedinho Vai ver só Se eu não vou te deixar careca hoje Tá bom amiga Então ó já vou começar a cortar hein Tá bom amiga Pode começar Vou começar aqui por trás Tá pra dar um caimento melhor no seu cabelo Tá bom Pronto amiga Terminei seu cabelo Pode ver Falei pra tirar só um dedinho Tu tá doida Me deixou careca Anda logo Faz alguma coisa Acabei com você Sua medida Fiz um plano Com a minha amiga Eu vou te denunciar Você vai é pra cadeia Enganando os outros Dizendo que é cabeleireira Nunca mais eu vou sair na rua Eu fiquei careca E a culpa é toda sua Oi Rafaela meu amor Tá em casa hoje? É então É que eu tô aqui em casa Tá só eu e Maria Eduarda Você não quer vir aqui Não passar tarde comigo? Pra gente ver algum filme aqui Comer uma pipoquinha? Sério amor Você vai poder vir? Ai tá bom Tô te esperando então Ai Rafaela Vai vir aqui pra casa O Pedro chamou Rafaela aqui Mas eu não vou deixar eles quietinhos E quero perturbar eles Vou perturbar eles E meu amor Vamos ver um fomin Vou fazer pipoca E também um suquinho Eu não vou demorar baby Vai logo lá Pedro Ai meu Deus do céu Eu tô muito nervoso Acho que chegou a hora de dar meu primeiro beijo na Rafaela Ai eu tô muito ansioso Será que ela vai querer me beijar também? Ai lá vou eu Um, dois, três Pedro, tá comendo pipoca? Nem me deu né? Ai Maria Eduarda Que que foi? Eu tô aqui vendo o filme com a Rafaela Eu quero bem pipoca irmão Eu quero pipoca Ai tá bom Toma aqui pipoca Ai irmão, obrigada Era isso que eu queria Tchau Desculpa Rafaela Minha irmã cara Ela é muito chatinha Mas onde é que a gente tava? Ei Pedro Tô cheio de dever pra fazer Você tem que me ajudar Irmão Por favor Maria Eduarda Depois eu faço dever de casa com você Vai pra lá Depois eu te ajudo a fazer tudo Ai Pedro Mas é que tem muito dever pra fazer Tá bom Amor Desculpa mesmo É que minha irmã Ela é muito chata cara Mas enfim Aonde a gente tava? Ai ai Pedro Eu já acho que tá ficando tarde Pra certas pessoas irem embora pra casa Você não acha não Rafaela Que tá na hora de ir pra casa? Você é um terror Sai logo daqui Tu é muito chata Mas quem é esse irmãozinho? Pra minha mãe Vou falar tudo Pra ela vou contar tudo Amor Eu acho que eu já vou indo lá Eu acho que a sua irmã tá até certa Porque tá ficando tarde mesmo Poxa amor Mais uma vez A gente nem vai conseguir ver o filme Nossa Ainda bem que certas pessoas se mancaram Quer passar o dia inteiro aqui em casa? É Deixa o filme pra uma próxima hora Tá bom? Tá bom amor Vai lá Até a próxima Tchau Pedro Depois eu te mando mensagem Tchau amor Tchau Rafaela Até a próxima Maria Eduardo eu te pego Já é a terceira vez Que minha namorada vem aqui em casa E a gente nem consegue ver um filme Por sua culpa Mentira Pedro Eu só tava te chamando aqui Porque eu precisava de você Inclusive pode vir me ajudar A fazer o dever Poxa eu queria tanto ter uma amiga Já que eu não tenho nenhuma irmã Eu me sinto muito solitária nesse mundo Eu não tenho ninguém pra dividir Minhas novidades As coisas que acontecem comigo Ai eu sou muito sozinha nesse mundo Mariazinha Ai que que é Finalmente eu te encontrei Você é igual a mim Como assim? Eu sou sua irmã gêmea Mas eu tô me vendo bem na minha frente Como assim? O que é isso gente? Eu só posso estar sonhando Chururururururu Calma que eu explico A confoca é quente Tu é minha irmã Mas separaram a gente Rotei o mundo inteiro atrás de tu Chururururururu Meu Deus olha só pra ela Dizem que é minha irmã gêmea Estou muito assustada Não conheço ela Finalmente encontrei ela Essa é minha irmã gêmea Agora vamos pra casa Que história é essa? Que? Como assim? Mas eu nem te conheço Não Mariazinha calma Nós somos irmãs gêmeas Você tá falando aí que é minha irmã gêmea Mas eu não sei disso não Não tenho irmã Eu posso te explicar tudo Eu vou sentar aí do seu lado Então me conta que história é essa Que eu tô sem entender Mariazinha o negócio é o seguinte A gente nasceu numa cidade Bem distante daqui no interior Aí quando a gente nasceu Separaram a gente Nossa a gente foi separada Eu fui pra uma família E você foi pra outra Aí quando eu cresci Eu decidi procurar minha irmã Porque eu sabia que eu tinha uma irmã gêmea E eu te encontrei E você igualzinha a eu Eu dediquei todos esses últimos anos Pra te encontrar E finalmente eu te encontrei Sabe eu sempre quis ter uma irmã Porque eu tava me sentindo muito sozinha Antes de você chegar Eu tava pedindo pra ter uma irmã Uma amiga pra ficar comigo Sério eu sempre quis ter uma irmã Eu também não tenho muitos amigos Agora eu tenho você Eu sou a Marcinha Você apareceu na hora certa Marcinha Tô muito feliz que a gente se conheceu Agora vamos passear Passear? Claro eu quero ser sua amiga Vamos Tchau 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 Tchau